Você sabe qual é o salário do apresentador Faustão? Faustão passa por um momento difícil durante a sua temporada de trabalho na Band. Caso seu programa tivesse alcançado mais de seis pontos de audiência e batido as metas de publicidade, o salário de Faustão poderia superar R$ 8 milhões por mês. Mas como isso não ocorreu, os valores não chegam nem a R$ 2,5 milhões. Segundo informações divulgadas pelo site Notícias da TV, a atração causou um prejuízo milionário para a emissora em 2022, estimado entre R$ 10 milhões e R$ 60 milhões. Segundo fontes da reportagem, a produção do ex-Globo pediu coisas caras demais para o canal, que também gastou mais do que deveria.